Coloca a mão onde está a doer Coloca a mão onde está a doer Coloca a mão onde está a doer Coloca a mão aí, Mish Coloca a mão onde está a doer Coloca a mão onde está a doer Coloca a mão onde está a doer Onde quer receber milagres? São os seus olhos Coloca a mão aí Se tem um tumor, coloca a mão onde tem um tumor Onde quer receber cura e libertação? Coloca a mão aí, Mish Se não consegue conceber, coloca a mão na religião do seu Uta Ou se também que me assiste Coloca a mão no seu visor Coloca a mão na tela Coloca a mão na tela do seu telemóvel Do seu computador Ou do seu televisor Coloca a mão aí, Mish Coloca a mão Coloca a mão pela fé E receba a cura em nome de Jesus Seja curado, Mish Seja curado, Mish Seja curado, seja curado Seja curado, seja curado Seja curado Be healed Be healed, be delivered Em nome de Jesus Seja curado Anisio Anisio Agora Mish Eu repreendo essa dor Eu repreendo essa infecção Eu repreendo essa doença Para que te largue em nome de Jesus Eu repreendo agora A malária A tuberculose A diabetes A hernia umbilical Eu repreendo o cancro do útero O cancro do colo O cancro de mama Eu repreendo agora A próstata Para que saia de você Eu repreendo a cegueira A surtez A mudez Para que te largue agora, Mish Demões de paralisia Demões de surtez E mudez Demões De tormento De loucura Sai onde eles agora, Mish Que esse tumor desaparece Que essa hemorragia Seja curado agora Em nome de Jesus Sim, você está livre Carrega suas muletas Suas pingalas Levante, ande Levanta as mãos Começa a andar Você que não andava Levante, ande Começa a orar agora Agradeça a Deus Agradeça a Deus Receba a sua cor Agradeça Receba e agradece Receba e agradece Começa a orar Receba e agradece Obrigada pela sua graça Receba e agradece Começa a orar Começa a orar Começa a orar Obrigada, Jesus Conça a orar Amém